Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão, vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão, vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. E aí 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 Tchau, tchau.